Bom dia a todos, a todas, a todes, estamos dando início a uma audiência pública conjunta sobre o financiamento para a mídia comunitária, uma audiência pública promovida pela Frente Parlamentar da Democratização da Comunicação aqui da LERJ, em colaboração com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa, eu quero também registrar que em função da burocracia parlamentar, digamos assim, não foi possível consignar, mas tecnicamente também essa audiência tem a participação e a promoção da Comissão de Trabalho, a deputada Mônica Francisco vai entrar daqui a pouco, tanto a Comissão de Trabalho quanto a Comissão de Direitos Humanos e a Frente Parlamentar, estamos as três instâncias juntas na promoção dessa audiência, eu já destaco a Mônica Francisco, vai entrar daqui a pouco, está terminando uma outra agenda. Quero agradecer a participação das entidades aqui representadas, quero destacar sobretudo o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e a Fale Rio, que são duas entidades que de certa maneira estão na base, na base da construção dessa frente parlamentar aqui na Assembleia, portanto fazer esse registro e pouco a pouco a gente vai registrando também demais entidades que estão aqui presentes, teve comunitária Rio, por exemplo, teve comunitária Niterói, entre outras que a gente vai pouco a pouco citando. A ideia é que a gente faça aqui um debate sobre as alternativas que a gente deve, digamos, priorizar para viabilizar financiamento para a mídia comunitária, notadamente no tocante à publicidade governamental. Eu quero lembrar que nós temos lei em vigor no estado do Rio de Janeiro, lei de autoria do deputado Carlos Mink, em vigor desde 2014, que fixa um percentual de 1% do total das verbas destinadas à execução de campanhas institucionais de publicidade para rádios e TVs comunitárias. Entretanto, desde a sua entrada em vigor, esta lei não vem sendo cumprida. O Ministério Público foi convidado para essa audiência pública, foi convidado também a Defensoria Pública. Eu quero agradecer ao Gustavo Brasil, que é da Assessoria de Assuntos Parlamentares da Defensoria Pública, que está conosco aqui, agradeço a Defensoria e a sua representação através do Gustavo Brasil. E foi convidado também o governo do estado. Eu, pessoalmente, me comuniquei com o secretário, que é o chefe de gabinete do governador, Rodrigo Abel. Enviei também o link necessário à participação do governo. Não sei se teremos representação governamental aqui. Mas, além do projeto, além da lei em vigor, eu quero dizer que nós tivemos também outras iniciativas. Em 2013, em 2019, já havia projetos da enfermeira Rejane e o de 2019 também em parceria com o deputado Carlos Mink, tocando também nessa pauta do financiamento da mídia comunitária. Então, hoje o nosso debate, e vou passar em seguida a palavra à deputada Dani Monteiro para a abertura também dessa audiência. Hoje o nosso debate é construirmos juntos, como frente parlamentar, em diálogo com os movimentos da sociedade civil que lutam e trabalham e atuam pela democratização da comunicação, como que a gente atua. Nós fizemos uma audiência de instalação dessa frente. Hoje é a nossa primeira audiência depois da instalação. E a gente tem que ter, eu acho, uma pauta de trabalho, uma pauta objetiva para ver como que a frente parlamentar pode ser um instrumento, ao lado das comissões permanentes que também participam da discussão, pode ser um instrumento no Parlamento Estadual para efetivar políticas e ações concretas de financiamento da mídia popular, da mídia comunitária, não apenas hoje rádios e TVs comunitárias, mas também portais digitais, enfim, plataformas digitais de notícias que também têm cumprido um papel muito importante na democratização da informação e da comunicação de modo geral. Então, assim, quero fazer uma saudação inicial, dizer que, segundo as reuniões de preparação dessa audiência feita pelas entidades, nós vamos dar aqui três minutos para as manifestações das entidades inscritas, para que a gente possa ter a possibilidade de ouvir o máximo possível das representações que estão entre nós, com o propósito de concluir essa audiência às 13 horas. Portanto, bom dia mais uma vez. Passo a palavra à deputada Dani Monteiro, minha querida companheira, que preside com brilhantismo, eu diria, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alerja. Bom dia, Valdeque. Obrigada pelas palavras e saúdo também aqui a todos os participantes, a todos os coletivos, mídia ativistas que hoje irão compor esse espaço tão importante, significativo dessa audiência pública. Bem como a toda audiência que participa também, de alguma forma, dessa audiência pública através da TV Alerja, através da nossa transmissão ao vivo. Então, saúdo também a todos. e queria referenciar aqui a importância de pautar esse tema aqui no Poder Legislativo. Seja via lei do deputado Carlos Mink, que hoje não tem a sua regulamentação, o seu cumprimento efetivo, bem como outros projetos de autoria de outros deputados aqui citados, deputado Enfermeira Regiane, deputado Carlos Mink, deputado Valdeque, que também tentam debater esse tema, ampliação desses percentuais, até mesmo ampliação no contexto de uma pandemia, pensando a importância que esses veículos têm nos territórios. E a importância não é só de comunicar uma informação tão somente, mas de produzir memória, de produzir identidade. O quanto que esses veículos dialogam diretamente, não só a partir dessas necessidades do território, mas dialogam em si com a quem se quer comunicar. E esse é o principal diferencial das mídias comunitárias e do papel central que elas cumprem, muitas vezes, na resistência dos territórios, como o caso hoje, por exemplo, da TV Horto, que contribui ativamente para a resistência do território e das remoções que ali a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pretende implementar, seja na comunicação, muitas vezes, em favela, como vejo aqui o coletivo Fala Cari, como há também o Voz da Comunidade, diversos coletivos que fazem essa comunicação cotidiana com uma identidade da juventude, da juventude da periferia, juventude que é algo da política pública mais letal do Estado, que é algo direto da ação do Estado nas favelas, que é via os seus braços armados, via a política de segurança pública. Então, aqui, poderia citar diversos exemplos de diversas outras mídias ativistas e da importância que elas cumprem para o território nas mais diversas áreas, na resistência da luta pela moradia, na luta contra a violência policial, no acesso a informações, a direitos, o quanto que isso também constitui um papel fundamental da capilarização da política pública. Acho que a expectativa aqui é um bom espaço de debate e sempre um espaço de aprendizado. Afinal, também aqui, para a nossa atuação parlamentar, e não apenas faço referência à minha própria atuação, mas o deputado Valdeque Carneiro, vi aqui o deputado Flávio, outros deputados aqui, o quanto que esse espaço é fundamental para a gente cumprir a vocação que tem, a nosso poder legislativo, mais do que se propõe os nossos mandatos, um espaço de articulação, de escuta da sociedade civil organizada ou não, e o quanto que isso é fundamental para lutar pela implementação, mas também formular novas políticas públicas. Então, agradeço a participação de todos, estarei aqui no processo também de condução da audiência junto à Valdeque, mas tenho certeza também que o nosso deputado presidente da frente fará aqui um processo de condução amplo e diversificado e necessário para uma audiência tão rica, com tantas presenças de tantos coletivos de imediativistas. Então, Valdeque, retomo a palavra para você e agradeço novamente essa parceria aqui na construção dessa audiência pública, afinal, para nós, da Comissão de Direitos Humanos, obviamente o acesso à informação, o direito à comunicação é um direito humano que precisa ser garantido via políticas públicas. Obrigado, deputada Dani Monteiro, que também preside a Comissão de Direitos Humanos e onde trabalhamos juntos em várias pautas, em várias lutas e várias agendas. O deputado Flávio Serafini está aqui na sala, mas ele está enfrentando um problema de conexão. Eu acho que ele caiu nesse momento e deve voltar. Então, a gente vai, assim que ele voltar, ele fará uma saudação. O Flávio, assim como a Dânia, também são fundadores da Frente Parlamentar. Eu quero registrar, ainda que não estejam todas aqui ainda, mas a Arco RJ, TV Comunitária Rio, a Marque, TV Comunitária Niterói, Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, FNDC e Fale Rio, eu já citei, Barão de Tararé e o Portal de Favelas. Um abraço grande ao companheiro Rumba, valoroso companheiro, Jornal Maré de Notícias, Rádio Bicuda, Portal Fala Roça, Agência de Notícias da Favela, um abraço ao meu irmão André Fernandes, Jornal das Comunidades, Jornal Cidadão, Coletivo Fala Cari, Jornal PTG Informativo, Rádio Grande Tijuca, que já está por aqui, Portal Eu Ria, um abraço, Edson, Frente de Mobilização da Maré, Conexões Periféricas, Rádio Comunidade Friburgo. Para a gente se organizar, eu pediria que a gente pudesse, que as entidades e movimentos, enfim, coletivos aqui presentes, que desejam participar, fazer uma manifestação, que se coloquem aqui pelo chat e a gente vai na ordem da inscrição, a gente vai dando a palavra, lembrando que a gente tem um objetivo nessa audiência, que é de buscar definir quais devem ser as nossas principais estratégias, seja para efetivar o cumprimento da lei que está em vigor, seja para aprimorar a legislação estadual sobre a matéria, enfim, nós temos um propósito específico, que é destravar o processo de financiamento da mídia popular e comunitária no Rio de Janeiro. Esse é o propósito desta audiência pública. Então, eu queria pedir que as manifestações pudessem, de alguma forma, contribuir nessa direção, evidentemente que todos podem se manifestar do jeito que bem entenderem. Então, eu passo aqui a palavra, em primeiro lugar, enquanto aguardamos as inscrições, ao Orlando Guilhom, falando pelo FNDC e pela Fale Rio. Orlando Guilhom, você tem a palavra para esse início de audiência pública, e, assim que o Flávio voltar, a gente vai passar a palavra para que o Flávio possa fazer uma saudação. Orlando Guilhom, você tem a palavra, camarada, amigo, companheiro. Vamos em frente. Deputada Rejane. Deputada Rejane. Ah, que bom. Pessoal, a enfermeira Rejane está conosco, também fundadora dessa frente, lutadora, tem dois projetos importantes sobre o tema que eu já citei. Então, Orlando, vou dar a palavra para a Rejane fazer uma saudação inicial, está bem? Primeira Rejane, por favor, querida companheira aí, camarada. Saudé, que primeiro eu queria saudá-lo, por conta dessa frente tão importante, saudar todos os presentes, saudar essa iniciativa, que para nós é muito, muito importante, porque saudar que a gente já fez um projeto, logo assim, acho que praticamente quase que no meu primeiro mandato. E tinha uma lei do INC, e a gente negociou para que... Tinha um projeto de lei do INC, e a gente negociou para tentar garantir a aprovação dessa lei, que depois parece que a coisa estacionou, o governo não coloca para frente, a gente sabe que tem a garantia legal. E eu estava até hoje de manhã conversando com a Fátima, que trabalha lá no gabinete, e a gente estava pensando o seguinte, Faldé, que, poxa, eu acho que nós já fizemos vários debates sobre a importância da lei, sobre a importância, inclusive, de passarmos também outras legislações dentro da LERD, e a gente faz o debate e parece que a coisa não anda, está emperrado esse processo e a gente sabe por quê, no entanto, eu estava conversando com a Fátima e a gente estava falando o seguinte, por que a gente não pega essas instituições que estão aqui, não faz o debate de forma proativa? Eu acho que a gente precisa de um parecer aí, de um jurista, porque se a gente já tem a lei, talvez fosse agora a oportunidade da gente entrar no judiciário pedindo o cumprimento dessa legislação. Eu acho que a gente poderia estar escutando, trazendo, não sei se desse debate de hoje, se tem algum legista, algum jurista, desculpe, para que a gente possa entender esse processo daqui para frente, porque só uma pressão no executivo, eu acho que é pouco, eu não sei se a sua opinião a respeito, nem dos demais que estão aqui na sala, mas talvez se a gente procurasse um judiciário, procurasse alguém que nos desse essa orientação do que fazer para o cumprimento da lei no judiciário, eu acho que é importante. Então, eu queria fazer a minha fala nesse sentido. Assim como a gente tentar aqui dentro da LERJ trabalhar de uma certa forma mais organizada, eu vi que a minha lei está parada, está paralisada, e outras leis, a do MINK também, o MINK colocou uma lei agora para garantir 5% nos casos de pandemia, que esse repasse fosse de 5%, quando o país ou o Rio de Janeiro estivesse passando por esses problemas mais de pandemia e outras catástrofes que pudessem estar acontecendo. E essas leis, elas se encontram meio que paralisadas. Então, eu acho que a gente tem que imediatamente... colocá-las para frente, usar toda a legalidade que a gente tem dentro da LERJ, regimento interno, botar essas legislações para caminhar, isso é uma coisa. Segundo, eu acho que a gente pode partir para uma reunião com o presidente, com o André Siciliano, para que a gente possa ir junto com os demais que têm interesse nessas legislações, ver como é que a gente coloque, implemente e aprove essas outras legislações que a gente tem aqui dentro da LERJ. E que a gente faça essa pressão de forma homogênea e com uma certa celeridade, porque, se não, daqui a pouco, mais um ano se passa e a gente continua tendo até legislações já aprovadas, mas que não são implementadas pelo governo. Então, eu acho que, imediatamente, a questão da legalidade, a questão de uma lei que já existe, a questão de como que essa lei, a gente pode, não pelo executivo, mas pelo judiciário, fazer com que essa lei passe a valer, de fato, obrigue o governador a implementar a lei. Esse é o encaminhamento e dentro da LERJ, que a gente consiga fazer com que ela tenha celeridade no trâmite. O não demais é a gente saber que é um governo difícil, um governo atrelado ao governo Bolsonaro, que não tem interesse de valorização de uma mídia social que a gente sabe que é importante para a população, que é importante para os profissionais dessa área e que a gente está vivendo num momento muito difícil da nossa conjuntura que precisamos derrotar. E, para derrotar, eu acho que só com esse trabalho que a Vossa Excelência está fazendo, da importância desse trabalho de juntar pessoas que tenham o entendimento de que a gente precisa avançar e que estamos nesse caminho que é o caminho certo. Então, Valdeque, parabéns e para todos aí eu vou ficar aqui, vou tirar aqui minha imagem, mas eu vou ficar aqui escutando e que a gente consiga ter um trabalho conjunto, como sempre, com esses valorosos profissionais, trabalhadores e parlamentares que querem ir à frente, que querem ver acontecer alguma coisa no nosso dia-lito. Obrigado, Valdeque. Estamos aí. Estamos juntos. Obrigado, enfermeira Regiane. Na verdade, eu quero até aproveitar a intervenção da Regiane para dizer o seguinte, tem um encaminhamento em curso que eu quero comunicar à audiência, que é nosso da Frente Parlamentar, de uma agenda com o André Siliano na próxima quarta ou quinta-feira, às 14 horas, sobre essa pauta. A agenda ainda não está confirmada, eu quero deixar isso claro, porque a Assembleia Legislativa, como vocês estão acompanhando, está vivendo um momento de muita tensão, um momento intenso e tenso em relação, em função desse pacote de maldades duríssimo, enviado pelo governador Cláudio Castro, que afeta drasticamente o serviço público estadual, servidoras e servidores. Mas, ainda assim, tem uma agenda a ser confirmada com o presidente André Siliano na quarta ou na quinta da próxima semana, às 14 horas, sob esta pauta da mídia comunitária. ainda não é uma data fechada, mas já está sendo costurado com o gabinete dele e, provavelmente, até segunda-feira a gente terá essa confirmação. Mas acho que esse é um encaminhamento que já está aqui claro, que é, antes de fazer qualquer movimentação, penso eu, na Justiça, a gente tem que conversar com o André, com o presidente da LERJ, para ver como é que ele nos ajuda a nos movimentar. Talvez o primeiro movimento, dependendo da reação do André, que é parceiro dessa luta, inclusive, o primeiro movimento talvez não seja a Justiça, talvez seja algum tipo de interlocução que ele possa abrir com o próprio Poder Executivo. De qualquer maneira, esse encaminhamento está adotado, estamos aguardando um retorno do gabinete dele sobre a agenda de quarta ou quinta da semana que vem, às 14 horas, sobre esta pauta. Eu tinha anunciado a palavra para o Orlando, mas o André Fernandes está com dificuldade de agenda. Então, eu queria passar a palavra para a sua manifestação inicial, para o André Fernandes. Antes, porém, pergunto se nós já temos aqui agora representação do Ministério Público. Se tiver, por favor, identifique-se no chat e se temos representação do Poder Executivo, do Governo do Estado. Se tiver, por favor, também faça-se anunciar no chat para que a gente possa imediatamente dar a palavra. Vou ouvir o André Fernandes, que está com a agenda apertada, e vou ouvir o Guilhom e vou perguntar também se o Gustavo Brasil da Defensoria já quer fazer uma manifestação. Está bem, pessoal? Valdeque, acho que o deputado Carlos Mink entrou, não tenho certeza. Veja aí. Acho que ainda não. Ah, entrou. Entrou aqui agora. Então, acho que o deputado é que é o Guilhom também tem o que fazer o mais cedo possível. O nosso Mink está aqui. Então, André... Um zoom sobre o clima. Eu espero o Mink. Eu espero o Mink. Por favor, Mink. Vai lá. Então, antes do André, o Mink. Mink, eu já tinha falado aqui antes de você chegar... Obrigado, Zé. Obrigado, André. Já tinha falado aqui, Mink, antes de você chegar, que há uma lei em vigor desde 2014, de sua autoria. Há também dois projetos de lei, um de 2013, da Regiane, e outro de 2019, que é da Regiane, e seu também. Então, assim, há uma história de trabalho e de luta aqui na Assembleia, em torno dessa pauta do financiamento da mídia popular, da mídia comunitária. E é muito importante ter você na audiência, que, para mim, pelo menos, é uma referência importante nessa luta, Mink. E é fundador da Frente Parlamentar também. Então, Mink, você tem a palavra. Obrigado, Valdeck. Obrigado, André Fernandes. Bom dia, Guilhom. Bom dia, camarada Regiane. E todos, militantes da democratização das comunicações, do apoio às rádios e TVs comunitárias. Bem, Valdeck, eu participei da primeira reunião dessa frente e, naquela reunião, alguns dos encaminhamentos nossos, além de ampliar a luta, para além dos nossos militantes históricos e combativos, era exatamente a questão com André Siciliano, que você deu essa informação, e a questão jurídica. Eu já tinha dito, na época, e repito agora, que eu tive duas conversas com André Siciliano sobre esse assunto. e ele se escora, se escora, quer dizer, se fundamenta num parecer jurídico da Procuradoria-Geral da LERJ, que vê inconstitucionalidade nessa lei. O que é curioso, porque a lei que garante 1%, como você referiu, ela está em vigor. e o Tribunal de Justiça não disse que ela era inconstitucional. E eu fico até incomodado, como presidente da Comissão do Cumpra-se, de não conseguir que a própria Assembleia cumpra a lei, porque a Assembleia também, embora de forma má modesta que o Executivo, contrata mídias, contrata mídias, TVs, etc., deveria estar cumprindo a lei de 1%, o que não dizer dos outros projetos, inclusive o que eu tenho, que a Regiane apresentou e eu virei coautor, que passa para 5%, mas isso ainda é um projeto. Essa não é uma lei em vigor. E o André diz que não vai descumprir o parecer da Procuradoria, a menos que a gente consiga um outro parecer mais consistente, etc. Eu estou atrás disso. Busquei apoio da OAB, consegui o Cláudio Salles, que é um militante, que está aqui na audiência, que é do nosso mandato, da frente da POP Goiábia, que, aliás, anda bombando por aí. Eles, junto com o Daniel Melo, que é um advogado da OAB, que é do nosso gabinete, trabalharam nisso, vendo outros estados, como é que é, como é que não é, e nós avançamos, mas não conseguimos ainda um parecer, digamos assim, conclusivo. Então, Valdeque, eu saúdo essa tua iniciativa com o André, aliás, foi uma das decisões da primeira reunião da frente, mas digo para você que, se a gente não avançar na parte jurídica, o André vai repetir para a gente o que ele repetiu para mim. Então, eu acharia bom, Valdeque, que você também, que é um estudioso, um deputado exemplar, emenda, legisla sobre tantos assuntos, como presidente da frente, solicite, eu faço isso também junto com o Cumpras, solicite formalmente do André o parecer completo da Procuradoria-Geral da Assembleia que contesta a nossa lei, sem que o Tribunal de Justiça tenha dito que a lei é ruim. Então, o nosso Procurador-Geral não pode botar uma toga e dizer que a lei é inconstitucional, ele pode, sim, dar um parecer. Muito bem. Eu queria, antes de passar a palavra a todos e dizer que a gente está empenhado nisso e também numa outra lei nossa, que é a lei que criou o Conselho Estadual de Comunicação, teve vários pontos vetados, acabou sendo uma lei que só tem o seu título. A gente já apresentou um projeto que o Claudinho Salles, que está aqui, ajudou a fazer, recompondo a composição. Esse projeto não foi votado ainda. Então, nós temos um Conselho criado por uma lei nossa que é oco, porque não diz quem é do Conselho. Então, também estamos com isso. Eu queria só concluir, Valdeque, Rejane, Militantes, André, Orlando Guilhom, nosso decano aqui das lutas pela liberdade, chamando a atenção de alguns pontos políticos que talvez alguns não gostem do que eu vou falar. Alguns não gostem do que eu vou falar, mas, entre companheiros, a gente tem que falar do que se gosta de ouvir, do que não se gosta de ouvir. Há 20 anos atrás, quando a gente criou o Fórum de Defesa das Rádios e Trevisas Comunitárias, a gente tirava nossos companheiros de camburão da Polícia Federal. E uma das discussões era se as antenas das rádios comunitárias podiam alcançar 500 metros, um quilômetro, um quilômetro e meio. Agora, nós temos a internet. Companheiros entram na internet e conseguem, seguidores no YouTube, nos seus blogs, 500 mil pessoas, um milhão de pessoas sem ter 500 metros ou um quilômetro de antena. Então, hoje em dia, nós temos que discutir a democratização dos meios de comunicação. Inclusive, Valdeque, Rejane, Guilhom, André, Michel, que estão nos acompanhando, eu acho que o termo regulação da mídia é um termo que não nos favorece hoje. Eu acho que o termo mais adequado seria democratização da mídia. O que acontece? A regulação da mídia remete às experiências de governos originalmente de esquerda onde não há liberdade de expressão, como é o caso da Guatemala e da Venezuela. não há liberdade de expressão. Há quem conteste isso. Eu sigo o nosso camarada Pepe Burrica que disse que na Venezuela não há liberdade de expressão nem independência do judiciário. Mas esse não é o nosso tema hoje. Por que eu falo, Guilhom, Valdeque, desse assunto? Porque, no Brasil, cinco grandes grupos controlam a mídia. E, quando a gente fala democratização, a gente se remete a leis da França e da Inglaterra que impedem o mesmo grupo dominar a TV, o jornal, a rádio e ter deputados que têm concessões que vão se ampliando sem leis. Quer dizer, é um absurdo. Quando a gente fala regulação, a direita e a mídia usam como se a gente quisesse restringir a liberdade de comunicação. isso politicamente é muito ruim para nós da esquerda. Queremos ganhar as eleições e acabar com o Bolsonaro. Eu lembro, Guilhom, Valdeque, há 20 anos atrás, há 15 anos, nós estávamos na rua dizendo o povo não é bobo fora a Rede Globo. Hoje, essa palavra de ordem é do Bolsonaro. Quem diz o povo não é bobo fora a Rede Globo não é a esquerda, é o Bolsonaro que ataca diariamente a mídia independente, porque a mídia independente mostra os seus abusos, o seu autoritarismo, a sua inépcia, dia e noite. Então, o grande inimigo da mídia independente hoje se chama Jair Bolsonaro. Então, a gente não pode repetir o slogan nosso de 20 anos atrás. A gente tem que dizer o seguinte, contra a censura, contra a fake news, é porque a sociedade está discutindo internet, fake news, ampliação da liberdade. A gente não pode parar há 20 anos atrás e discutir antena de rádio comunitária e o povo não é bobo fora a Rede Globo. A gente tem que virar a fita. O mundo mudou, o Brasil mudou. Essa palavra de ordem é bolsonarista hoje. Então, pessoal, eu conclamo a todos continuarmos com as nossas lutas. conselho, está certo, financiamento da mídia, que é o tema dessa audiência, está certo. Imagina, sou autor de uma lei ou autor de um projeto com a Regiane, que foi, aliás, iniciativa dela. Não vamos abrir mão dessas bandeiras. O que a gente tem é que ampliar. O eixo hoje é a luta contra a censura. O insano tirano agride a mídia independente. A gente tem que se posicionar. O insano tirano é uma fábrica de fake news. Ele agora mesmo tentou por medida provisória e foi duplamente derrotado no Senado e no Supremo que derrubaram essa medida provisória. O nosso fórum tem que abraçar a liberdade que o Bolsonaro é contra. Condenar fake news e discutir a democratização nos termos da França e da Inglaterra. Não é nos termos da Venezuela e da Guatemala que não respeitam a liberdade, a esquerda às vezes fica enrolada para dizer isso que a Guatemala foram companheiros a Nicarágua melhor dizendo foram companheiros que derrubaram Somosa. A Venezuela está libada a um bloqueio dos Estados Unidos. Então muitas vezes a esquerda tem prurido Valdeck de dizer não, a gente é a favor da liberdade em todos os países a gente não tem uma coisa seletiva. E no Brasil quem ameaça a liberdade se chama Bolsonaro. Então a gente tem que ampliar sim contra a fake news, contra a censura, pela democratização dos meios de comunicação. Por que 50 deputados têm não sei quantas rádios e TVs retransmissoras e dezenas de TVs comunitárias não têm um canal como deveriam ter? Isso eu acho que mais forte Valdeck Guion do que regulação que a direita usa contra a gente é democratização, que aliás era o tema do nosso fórum de 20 anos atrás pela democratização e pela ampliação das rádios e TVs comunitárias. Eram essas considerações que eu queria fazer lembrando que o tempo passa e a gente não pode ficar agarrado na mesma coisa que a gente dizia 20 anos atrás. Não abandonar as bandeiras, mas atualizá-las e reciclá-las para um momento político que a questão central é fake news, sem só de ódio. A gente não pode sair disso. Valdeck, parabéns pela iniciativa, saúdo a todos, vou ficar mais um pouco, mas eu tenho uma reunião preparativa da reunião da ONU de novembro e com o pessoal da COP a questão climática. O Brasil perdeu o rumo nesse campo. A gente avançou com Lula, a vanguarda nisso, agora esse governo de merda conseguiu transformar o Brasil numa escória ambiental. Então, saudando a todos, comprometido, está aqui o meu recado. Obrigado, Carlos Mink. Eu queria só fazer duas observações. Primeiro que, enquanto você intervinha, eu já me comuniquei aqui com o procurador-geral da LERJ, doutor Sérgio Pimentel, e já solicitei que envie, em nome da Frente Parlamentar, o parecer, se houver um parecer, evidentemente, conclusivo. Há um parecer. Então, eu pedi a ele um parecer sobre a lei estadual. E ele já me respondeu dizendo que está providenciando. Portanto, esse encaminhamento já está adotado. Quanto à lei de 2014, Mink, eu só queria fazer uma outra ponderação, enfim, ouvi bem sua intervenção e concordo, mas, assim, no caso da lei de 2014, sua autoria, ela não alcança o poder legislativo. É uma lei que se aplica ao poder executivo. Então, nem há, nesse momento, esse constrangimento com o André, porque a lei de 2014 é destinada a verbas do governo estadual, do poder executivo. Tem razão, Valdé, mas você me permite. Quando eu cobrei publicamente na Assembleia, o André, eu falei, André, vamos apertar o governo por cumpra-se da lei. Ele falou, Mink, eu mesmo não consigo cumprir aqui por causa desse parecer. Então, ele disse, por que eu vou apertar o governador se eu próprio não faço isso com base nesse parecer? Então, embora você tenha razão, mas ele usou como argumento esse parecer para não se associar ao cumpra-se de ir para cima do governador. Perfeitamente, perfeitamente. E, por último, acho que na agenda com o André, Mink, se for confirmada na quarta ou na quinta da semana que vem, às 14 horas, como eu disse, a gente pode aproveitar, inclusive, para solicitar a ele que paute o projeto sobre o Conselho Estadual de Comunicação, levar essa pauta para ele, porque, de fato, a lei de 2006, uma lei de 2006, ela foi totalmente deformada e, portanto, não serve para nada, apesar da excelente iniciativa adotada na época. Bom, pessoal, obrigado, Carlos Mink, vamos seguir em frente aqui. O André Fernandes terá a palavra e o Flávio Serafini, que já voltou em seguida, fará a sua saudação. André Fernandes, da Agência de Notícias da Favela, obrigado pela presença. Você tem o tempo agora para a sua manifestação. Quero agradecer, Valdeque, pelo seu trabalho que você tem feito, não só na comunicação comunitária, mas pelas favelas de uma maneira geral. Parabenizar também a enfermeira Regiane, Carlos Mink, grandes combatentes das nossas lutas. E, Guilhom, obrigado pelo convite. Michel, galera do Fala Cari, PPG, toda a galera da comunicação comunitária que está com a gente aí por essa importante reunião aqui para a gente falar de uma coisa que a gente vem lutando há muito tempo. Em janeiro de 2021, a Agência de Notícias da Favela completou 20 anos de atuação. eu estou escrevendo, o motivo da minha saída rápida é porque eu tenho que terminar até quarta-feira, é um texto, um livro com vários artigos de pessoas de vários lugares do Brasil que o título é Os Novos Rumos da Comunicação Comunitária no Brasil, que será lançado no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, pela nossa editora, a editora da Agência de Notícias das Favelas. Já todos convidados, por favor. E no meu texto, que eu estou falando da experiência da Agência de Notícias das Favelas, eu fui buscar os primórdios do jornal A Voz da Favela, que é um jornal hoje impresso, com 50 mil exemplares, que nós mantemos com muita dificuldade. Digo muita dificuldade porque, imagina, 50 mil exemplares de jornal. Nós já chegamos a ter 150 mil exemplares desse jornal circulando no Brasil, aqui no Rio, em Salvador, em Recife, mas por conta das dificuldades da pandemia, a gente reduziu e hoje está somente aqui no Rio de Janeiro. Quando nós começamos com esse jornal A Voz da Favela, o primeiro anunciante foi o Sindicato dos Brancados e a Furacão 2000 na época, os dois, três primeiros meses. Logo depois, a gente criou uma nova estratégia, a gente percebeu que a gente não conseguiria ter publicidade a partir da Agência de Notícias das Favelas, que é uma ONG, é um veículo de comunicação comunitária, mas é uma organização não governamental, assim como muitas organizações não governamentais que trabalham também com comunicação comunitária. a nossa legislação, a gente estava falando das rádios comunitárias, o Minx citou aí que há 20 anos atrás a Polícia Federal tirando a galera do camburão, a nossa legislação para as rádios comunitárias, por exemplo, não mudou absolutamente nada nesses anos todos, não sei quantos anos. Na realidade, a teoria também da comunicação comunitária não ajuda muito, porque os teóricos que nunca fizeram comunicação comunitária, eles dizem que a comunicação comunitária não pode ser comercial ao mesmo tempo. Como é que a gente faz para manter tudo isso? E se a gente quer crescer? E se a nossa contra-hegemonia, uma contra-hegemonia verdadeiramente contra-hegemônica, quer avançar nos números, não somente no campo ideológico? Como é que a gente faz se a gente quiser ter uma rádio, por exemplo, que pegue todo o estado do Rio de Janeiro? Como é que a gente faz se a gente quiser, nessa contra-hegemonia, disputar no campo dos números a quantidade de exemplares do jornal A Voz da Favela com o jornal O Globo? A gente quer disputar isso, sim. É para isso que a gente está disputando a contra-hegemonia. Não é só no campo ideológico. Nós, da agência de favela, não queremos só o campo ideológico, nós queremos ir para o campo dos números, nós queremos ir para o embate, realmente, para poder ser ouvido. Então, assim, essa discussão de hoje aqui é muito importante. mas, assim, pensando em novos rumos para a comunicação comunitária, a gente precisa mudar as leis federais que dizem que a rádio comunitária não pode ter publicidade, por exemplo. Isso faz com que a gente fique somente ali naquele campo de ficar... Desculpa, gente, é muito importante o que a gente está fazendo aqui agora. Mas 1% ou 5% ainda é muito pouco para a gente, de fato, fazer o que o Miki está falando, que é lutar pela democratização. Ainda é muito pouco. Então, é um oásis no meio do deserto, mas ainda é muito pouco. Então, se quais podem ser as novas estratégias aí, eu estou deixando aqui, jogando, porque é isso que a gente está fazendo nessa publicação nossa. É jogar como é que a gente consegue mudar isso. A agência de notícias da Chaveira só conseguiu mudar isso quando criou uma empresa chamada NF Produções e que botou lá no contrato social que a gente trabalha com publicidade. Aí, a gente fez propaganda durante um ou dois anos do Alô Alerj. O Valdeck, o Miki, a Regiane, sabe que tem ali a publicidade do Alô Alerj, que bota nos veículos e tal, não sei o quê. Nós não disputamos aquela publicidade lá enquanto veículo meramente de comunicação comunitária. Nós disputamos como veículo comum. Hoje, nós trabalhamos dentro do portal da agência de notícias favelas com o branded content. Eu não poderia trabalhar com o branded content, que é marketing de conteúdo se eu estivesse só no campo da comunicação comunitária nesse sentido. Então, a gente está vendo novos caminhos para que a gente possa avançar com a comunicação comunitária e sem ela deixar de ser comunitária. Isso é muito importante, porque o que faz a agência de notícias das favelas, o jornal A Voz da Favela, se manter numa linha é porque hoje a gente criou um manual de redação estilo e que a gente está lá muito claro. A nossa linha editorial não é a linha editorial da classe média. A nossa linha editorial não é a linha editorial da elite, é a linha editorial voltada para os pobres. E isso nunca vai mudar. Então, quando a gente consegue afirmar que a comunicação comunitária é comunitária porque ela tem um objetivo e ela não vai mudar do seu objetivo, mas ela precisa da grana, então, essa consciência a gente precisa ter no Brasil inteiro para que a comunicação comunitária avance infinitamente mais. Então, a minha contribuição aqui é para que a gente possa repensar também os nossos modelos, porque os nossos parceiros dentro do Legislativo estão fazendo a parte dele conosco, mas nós também temos que repensar se a gente quer ficar para sempre no modelo de comunicação comunitária em que a gente vai falar para sempre que não, eu não posso ser comercial porque disseram isso lá, os teóricos que nunca fizeram comunicação comunitária disseram isso uma vez lá, porque a legislação da rádio comunitária nacional, federal, diz que ele não pode ter publicidade. Então, é isso, eu queria agradecer o tempo de vocês e vamos em frente com essa luta. Parabéns a todos, a todas e todos, principalmente aos parlamentares que estão conosco. agradeço a André Fernandes pela contribuição aqui na nossa audiência. Obrigado também, não tinha te visto, agora que eu te vi aí. Estamos juntos, estamos juntos, André. Agradeço aqui a sua contribuição, registra a presença da deputada Mônica Francisco, que também adentrou aqui na nossa audiência, presidenta da Comissão do Trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado. Então, passo agora a palavra ao deputado Flávio Serafini, também componente dessa nossa frente pela democratização da mídia e presidente da Comissão de Educação aqui da Alerj. Flávio, você está por aí? Um beijo, Dani, não tinha dado para você. Um beijo. gente, bom dia a todas e todos. Bom dia, Bom dia, Flávio, Dani, Bom dia, Mink, Dani, Mônica, Valdeck, Bom dia a todos e todos militantes, lutadores pela democratização da comunicação. Bom, primeiro vou falar da importância da gente fazer mais essa audiência pública aqui. Acho que a gente cria essa frente parlamentar em defesa da democratização da comunicação, entendendo a importância do legislativo estadual também ter uma atuação mais organizada, mais permanente a favor da democratização da comunicação e também partindo da compreensão que a gente precisa estruturar uma política pública mais consistente de apoio à comunicação comunitária, aos veículos populares, a esse processo de mobilização é a favor da democratização da comunicação, da pluralidade das vozes, das vozes que não são ouvidos, que são muito importantes. A gente precisa avançar para que o poder público tenha uma atuação mais efetiva, porque não dá para a gente ter rádio, TV, jornal, comunitário, veículos populares de comunicação sem uma política onde o poder público de fato ajude a fazer essa consolidação, porque a gente acaba tirando o fôlego desses veículos, tirando capacidade de crescimento, de diálogo, de ampliação com a sociedade. A gente tem atuando aqui na frente parlamentar e buscado garantir recursos. A gente já em diferentes oportunidades conseguiu aprovar emendas ao orçamento buscando garantir recursos para a população comunitária. A gente tem a vigência da lei do BINC que estabeleceu que 1% da verba publicitária tem que ser destinada para comunicação comunitária, mas que não está sendo efetivada e aí a gente tem que fazer esse cumprase e tem que lutar para avançar para novas normativas para diferentes frentes de financiamento. Inclusive aqui na própria LERJ. Inclusive aqui na própria LERJ. E aí eu acho que a gente pode atuar por dentro da LERJ em dois sentidos. Num dos sentidos é através da procuradoria, acho que o Aldeca já falou disso, através dos nossos mecanismos legais para lutarmos pela efetivação da lei. Eu mesmo sou autor de algumas leis que a gente teve dificuldade para que elas fossem respeitadas, para que elas fossem compreendidas e com o apoio da procuradoria a gente conseguiu avançar. Cito, por exemplo, a nossa lei para que haja uma linha social de barcas entre Niterói e Charitas em Niterói e a Passa 15 e a concessionária desrespeitável e com a atuação da procuradoria da LERJ a gente conseguiu reafirmar a constitucionalidade dessa lei e ela vai estar prevista no próximo edital de licitação das barcas. Essa foi uma vitória importante de uma lei que tentaram desconsiderar, que tentaram derrubar e a atuação da procuradoria da LERJ foi muito importante. Acho que esse é um exemplo. O outro é a gente avançar aqui internamente para que as políticas publicitárias da LERJ também levem em consideração a participação e o financiamento dos veículos comunitários da comunicação popular. Esse é um outro aspecto além de conseguir continuar avançando legislações e debates que estejam relacionados. Eu mesmo tenho compromisso com vocês de que aquilo que diz respeito à educação nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Eu vou marcar uma audiência pública da Comissão de Educação para a gente discutir a questão do fundo da comunicação para que a gente possa debater a sua destinação aqui no Rio e a sua aplicação. A gente tem essa previsão da inclusão digital das escolas públicas desse investimento que não vem sendo realizado e a gente tem que discutir como é que nós vamos cobrar essa implementação e quais alternativas a gente vai cobrar. Então, eu quero já colocar aqui considero que esse é um debate estratégico para a gente pensar também sobre essa perspectiva dessa agenda da democratização da comunicação que contem com a gente também através da Comissão de Educação. Então, é isso, né? Acho que a gente já desde o primeiro mandato tem conseguido fazer alguns encontros, tomar algumas iniciativas. Acho que a gente tem que fazer isso de forma mais permanente para conseguir fazer com que essa agenda que a gente pode construir por dentro da LERJ avance. A gente sabe que é uma agenda ainda tímida dentro do processo de regulamentação que é especialmente federal, acho que a gente consegue avançar aqui no Estado do Rio de Janeiro especialmente para que as políticas públicas de comunicação, de publicidade levem em consideração e contribuam com o financiamento da comunicação comunitária. A gente já vai conseguir avançar muito para fortalecer todas as iniciativas que estão construindo comunicação popular. É isso, gente. é bom a gente se reunir sempre assim com a Frente com a participação da sociedade civil porque a gente sabe que a gente aqui no Legislativo toma as nossas iniciativas, bate uma bola, mas a coisa só caminha se for com mobilização popular. E aí, a organização da sociedade civil é fundamental. A gente então segue aqui organizando a Frente participando aqui desse debate nessa pegada que está trabalhando junto com a sociedade civil organizada para democratizar a comunicação e democratizar também o parlamento que é muito importante. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Temos aqui uma lista robusta de inscritos e peço até por conta do horário, diversas mídias comunitárias estão aqui comunicando no nosso chat também. Vamos seguir aqui a sequência dos inscritos. Peço compreensão com o tempo até para que todos possam fazer uso da palavra e que o máximo de pessoas possam ouvir nesse momento. Então, passo agora para o João Carlos do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias. Logo após, passarei a palavra para a Ângela também. Já preparo. João? João se encontra na sala. Bom, caso o João retorne, a gente passa a palavra para ele. Então, vou passar agora para o Ângelo Inácio. Ok. Bom, vamos lá. Pode usar a palavra. Boa tarde, por um minuto. Eu preparei aqui uma fala rápida, porque eu acho que é isso mesmo, tem que garantir a palavra de todos os companheiros. Então, eu vou falar um pouco sobre, localizar um pouco, porque muita gente não entende o significado de ser rádio comunitária e é preciso que fique claro. A gente trabalha dentro de uma lei que é a Lei 9.612. A gente não concorda com a lei. A última Assembleia da Arco RJ definiu a desobediência civil como estratégia de luta. a gente não acha que tem que ser desse tamanho, que tem que ser do jeito que está aí. A gente não concorda com a lei, mas é a lei que tem e a gente não pode ficar sem lei nenhuma. Tudo é resolvido no nível nacional. E a gente tem um histórico de violência extrema contra as rádios comunitárias. Violência extrema mesmo. Pancadaria, prisão, negocio jogando do segundo andar, é desse tipo. Não é uma coisa que a gente ah, não, tudo tranquilo, vem uma notificação. Não é assim. A polícia entra armada dentro da rádio com fuzis. É assim. É desse jeito. E sai com a pessoa algemada, porque a Anatel recebeu o direito de fazer isso. É a única agência reguladora que tem poder de prisão. É interessante isso, mas é só com rádio comunitária. Então, tem uma outra pegada. Só para a gente, porque a gente está falando assim do geral das rádios comunitárias, mas vamos ser bem práticos. A gente fez um contato na última reunião que teve com as assessorias do Flávio Serafini e da enfermeira Rejane. Essas duas assessorias se disponibilizaram porque a gente fez uma solicitação para a gente poder ter acesso às rádios que tem no estado do Rio de Janeiro. Para a gente poder estar começando a fazer uma conversa com as rádios, porque na cidade do Rio de Janeiro a gente não tem rádios com outorga, a gente tem duas ou três com outorga. Tem seis, na verdade, com outorga, mas essas seis não funcionam e uma ou duas estão funcionando hoje, o que é muito grave. No estado, o quadro é o seguinte, pelo que a Fátima França e o Rafael levantaram, a Fátima França é da assessoria da enfermeira Rejane, e o Rafael é da assessoria do deputado Flávio Serafini. Nós temos 63 rádios comunitárias outorgadas pela federação, pelo governo federal. 92, nós temos 92 municípios, 63, 90, então tem alguma coisa errada aí, tem 29 municípios sem rádio comunitária. Isso sem pensar numa mega cidade de Rio de Janeiro, sem pensar na Baixada Fluminense, cidadão, maior cidade do planeta, sei lá, alguma coisa parecida com isso, deve estar entre as maiores. Ou seja, um terço dos municípios do estado não tem rádio comunitária. Isso é um desastre no sentido do direito ao acesso, porque a gente pensa que é o direito de ter uma rádio, não é o direito de acesso de qualquer cidadão ao microfone. é o direito de qualquer cidadão de dar a sua opinião, de dizer o que ele acha, ele não tem que achar o que todo mundo acha. Por isso a nossa preocupação, nada contra o povo evangélico, amamos o povo evangélico, entendemos que o direito deles de comunicação também deve ser garantido, mas não pode ser rádio evangélica, tem que ser rádio comunitária, e nessa rádio comunitária deve-se garantir o direito dos evangélicos também fazer o seu entendimento nesse sentido a gente começa a pede auxílio a essa casa para que essa casa compreenda que o cidadão fluminense está sem acesso a esse direito. Eu gosto muito de figurar com a questão do ônibus, o ônibus também é uma concessão pública para garantir o direito de ir e vir, a rádio comunitária é uma concessão pública para garantir o direito à comunicação, ou seja, não está garantido, o governo federal não está garantindo o direito à comunicação para todos os cidadãos fluminenses, então fazer propostas objetivas, ser bem objetivos, a LERG continuar fazendo leis que garantam a manutenção das rádios comunitárias e a LERG organizar uma audiência pública federal para garantir modificações da lei 9.612 e garantir avanço e o fim do apoio cultural. O apoio cultural, a gente já fez várias discussões dentro do governo federal, ele não tem estofo jurídico que explique por que inventaram esse conceito de apoio cultural. Apoio cultural não é nada, não tem significado nenhum, eles não conseguem explicar de onde tiraram esse conceito de apoio cultural, não é da cultura, a cultura não tem isso, apoio cultural sem dinheiro, não existe. Então, é isso que a gente gostaria que fosse feito a partir do entendimento das rádios comunitárias do estado do Rio de Janeiro às quais eu represento. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Agora, chamo o Santin, se encontra na sala do Movimento Nacional das Rádios Comunitárias. Tem quem respondeu aqui no chat. Opa! Bom dia, boa tarde, não sei bem. Acho que é bom dia ainda, né? Satisfação, Dani, Monteiro, Valdeck, Carneiro, Carlos Mink, Cláudio Salles, Serafini, enfim, Ângelo Inácio, Guilhão, todos parceiros aí do Rio de Janeiro, com quem já tive a oportunidade de ter muitas lutas por aí, inclusive participando de uma... um ato como esse aí na LERJ, há alguns anos atrás, em que a gente discutia o mesmo assunto. Estamos aqui, depois de quase uma década, discutindo os mesmos e absolutos assuntos. Então, o que eu falo sempre, e vou dar um exemplo que a gente passa aqui, nós vivemos num estado de barbáries, nós não vivemos numa civilização, onde a hipocrisia é o que predomina no ambiente de convivência social em todos os setores, inclusive institucional. Agora, inclusive, com essa PEC 32, demonstra, claro, o grande desmonte que pretendem fazer perante o serviço público e perante as instituições públicas de modo geral. Lamentavelmente, tivemos um governo popular durante 14 ou 16 anos, não sei bem, que pouco, quase nada, evoluímos. Carlos Mink, inclusive, se não me falam, agora era secretário ou ministro de alguma coisa, e que pouco, quase nada, restou como política de Estado diante do trator, do grande rolo compressor instalado a partir de 2014 e com o golpe mediático político-judiciário de 2016, que mancha a história do Brasil de forma vergonhosa. e nós não conseguimos evoluir e chegar a uma civilização porque os governos que se sucedem, os secretários, os deputados, os ministros, não têm um compromisso concreto com as grandes questões transformadoras dessa sociedade bárbara e pré-colonial. digo isso porque nós aqui no Sul, principalmente do Estado de Santa Catarina, está vivenciando algo inimaginável na cabeça de qualquer um, onde a CAERTE, que é a Associação das Rádios e TVs Comerciais, se utiliza do poder judiciário de forma vergonhosa, de forma temerária, de forma espúria, e esse mesmo poder judiciário dá vazão a essa pretensão da CAERTE, mesmo sendo órgão totalmente incompetente para apreciar, porque questão de comunicação é da competência exclusiva da União e, portanto, é a Justiça Federal que é o foro competente para se discutir todas essas questões. E nós estamos aqui no Estado de Santa Catarina, muito bem organizados, inclusive, para se fazer confronto a esses patifes que são das rádios comerciais, a CAERTE, que covardemente ousa a romper, inclusive, com a segurança do Estado de Direito. Porque, se nós olharmos lá na Constituição, Carlos Mink, Valdeck, consta lá claramente nos artigos 220 da Constituição Federal e na Constituição Estadual aqui, e provavelmente a do Rio de Janeiro repete isso, que não pode haver qualquer espécie de discriminação ou diferenciação entre as mídias, seja ela qual for. E aí nós estamos discutindo aqui o quê? Para que o poder público cumpra o que está escrito na Carta Magna. o que nós temos que discutir aqui não é mudança de lei, não é a democratização da comunicação, se vamos fazer a regulação, porque a lei de 9.612, eu tenho dito, está muito boa, está muito boa pelo Estado que nós vivemos, pela barbárie que nós vivemos. Ela é muito avançada, entendeu? Porque a rádio comunitária não precisa mais do que 25 watts, não precisa mais do que está posto lá na lei. O que nós precisamos é que cumpra a Constituição Federal e aí sim acaba, inclusive, com essa lei 9.612. Porque nós não precisamos, o companheiro ali das favelas falou que gostaria de explorar um meio de comunicação para nós ter acesso no mundo inteiro. Nós já temos isso com a internet. hoje qualquer rádio comunitária pode ter acesso a rádio web e, portanto, ser ouvida no mundo inteiro. O que nos falta é capacidade de articulação e de união, capacidade de criar conteúdos inteligentes para conseguir nos comunicar com o trabalhador que nós não conseguimos. E aí entra na questão da rádio comunitária que o Ângelo fala, 70 e poucas rádios no Rio de Janeiro. todas, sem exceção, sucateadas. Porque nós não conseguimos fazer esse debate nas comunidades da importância da radiodifusão comunitária. Um grande instrumento que a gente conquistou lá no palco onde quem domina é a Globo, é a Berte e é as comerciais. É eles lá que têm quase 60% dos deputados aí na Lerje da mesma forma, não sei qual é o percentual, mas é lá que eles detêm quase 60% de representantes diretos e indiretos do monopólio da comunicação. Há sete famílias que dominam a comunicação no Brasil. E nós temos que nos reunir através de uma audiência pública para discutir o óbvio e ver como é que a gente vai fazer. 1% da verba pública para as rádios comunitárias. Por quê? Se aonde nós temos rádios comunitárias fortes, com programação decente, nós temos quase 100% da audiência, principalmente onde não entra as rádios comerciais e não tem interesse. Então, eu quero ser breve, não quero me alongar, tenho que me cortar senão eu não paro de falar, Dani. O que nós temos que discutir e pautar, Claudio Ciales, é isso, entendeu? É se nós efetivamente queremos fazer esse debate nas comunidades da importância da radiodifusão comunitária para quebrar essa hegemonia vergonhosa, estúpida, porque é muito ruim a programação da rádio comercial, sem exceção. É muito ruim. é muito ruim, é muito incompetência, é por isso que eles vêm pegar os nossos comunicadores que nós formamos, entendeu? É por isso que a gente cria mão de obra de qualidade com eles e eles começaram a mudar a partir da radiodifusão. Então, a radiodifusão comunitária tem esse papel extraordinário, que é, além de fazer o debate nas comunidades e onde tem, repito, onde tem programação séria e comprometida com a transformação social, é a líder em audiência. Aqui em Campos Novos, onde estou hoje, em Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina, nós temos uma rádio comunitária e duas comerciais, uma população de 40 mil habitantes. E nós lideramos a maioria da programação. Só nós não lideramos porque nós não temos dinheiro. Nos foi fechada totalmente a sustentabilidade, porque, vergonhosamente, covardemente, o Tribunal de Contas do Estado mudou uma jurisprudência que estava sendo inserida no Brasil inteiro, que dizia que não só pode, como deve a Prefeitura e as Câmaras, fazer patrocínio, divulgar os seus atos institucionais, sendo apoio cultural, não interessa o nome. Agora, se tem verba específica para isso, nós temos que participar conforme a audiência e não conforme o percentual que eles querem ou que nós pretendemos. Se nós temos aqui liderança em audiência, mesmo com duas rádios comerciais, uma programação, uma programação muito ruim, Dani, muito ruim, só a música sertaneja quer enlouquecer qualquer cidadão, gritaria. E quando nós temos essa... Então, nós temos que ter acesso com a mesma paridade. Nós não temos acesso em todo o município que inventaram essa história de 25 watts e um quilômetro. Mas as rádios, isso é importante falar, só para concluir, as rádios comerciais também não conseguem abranger todo o município, porque quem tem 300 watts é praticamente a mesma coisa que 25 watts, porque o nosso relevo, como ainda no Rio de Janeiro, é muito montanhoso. Por isso que nós estamos tentando montar uma nova estratégia para o Rio de Janeiro, em criar um veículo de comunicação comunitária, junto com as favelas, de forma, num local estratégico, para a gente consiga nos comunicar com os morros. Então, só para encerrar isso, gente, nós precisamos de estratégia, não ficar discutindo lei. Nós queremos que a Constituição seja cumprida. Nós estamos com essa bandeira da democracia e da comunicação, fomos lá para Brasília, agora me esqueci o nome lá, do que nós fomos fazer lá, mas é a grande... Não, peço só, por favor, que conclua pelo tempo. Concluindo, concluindo. Então, é isso, a gente precisa ter pessoas comprometidas, deputados comprometidos, que não joguem a bandeira da reforma agrária, da reforma do ar, da reforma administrativa, da reforma tributária. Tem que falar isso nas rádios comunitárias diuturnamente, tem que aproveitar os espaços, tem que ocupar os espaços da rádio comunitária. O deputado tem que ser associado da rádio comunitária do bairro em que ele mora, senão não adianta vir falar em democratização da comunicação aqui. Tem que participar. Obrigado, abraço, desculpe os intropérios e o... Mas aqui nós estamos sofrendo muita repressão e eu estou colocando toda a minha indignação, a nossa indignação pela covardia da Berte e dos seus afiliados. Covardes! Muito obrigado, João. Acho que uma contribuição aqui necessária, muitos desafios para as reformas que precisamos fazer, mas muita luta para resistir às contra-reformas que muitas vezes enfrentamos. Então, sem mais delongas, passar aqui a palavra para Orlando Guilhom, um importante militante, ativista do Fórum Nacional pela Democratização da Mídia e também do coletivo Fernando Santa Cruz. Obrigado, Dani, Valdeque, Serafine, Mink, Mônica Francisco e companheiros de luta. Vou ser bem breve para a gente poder ouvir outros companheiros. Primeiro, queria parabenizar a Frente em nome desses companheiros deputados que estão liderando esse processo pela iniciativa. É importantíssimo. já tínhamos feito o lançamento da Frente com muito sucesso no final de junho e agora estamos iniciando a nossa caminhada com uma audiência pública bastante representativa. Lembrar que o FNDC completa esse ano 30 anos de existência. Estamos organizados no Brasil inteiro com comitês estaduais. Aqui no Rio de Janeiro, a Fale Rio representa o FNDC. Lembrar que o direito à comunicação é parte da Declaração Universal dos Direitos do Homem. está lá no artigo 19 da Declaração e na sua confecção fica claro um conceito de ir e vir. O cidadão quer não só ter mais e melhor acesso aos meios de comunicação, mas ele quer também ser um comunicador, ele quer também produzir e poder transmitir e divulgar esse conteúdo, seja ele escrito, falado, televisionado, vídeo, etc. É sobre esse direito humano, o direito à comunicação, que as nossas lutas são travadas. Lembrar, como já lembraram os companheiros que me antecederam, que as rádios comunitárias e populares, as mídias comunitárias e populares, rádios, TVs, blogs, jornais impressos, tudo que diz respeito a esse universo das mídias alternativas, populares e comunitárias de favelas e tal, tem tido muitas dificuldades para dar vez e voz a esse setor marginalizado da nossa população. Não vou citar os projetos de lei, tanto o que já foi aprovado quanto aqueles que estão em tramitação, mas acho que um dos desdobramentos dessa audiência pública é exatamente lutar para que esse PL do MINK de 2014 seja efetivamente implementado e os demais possam tramitar com celeridade para que a gente possa oferir o mínimo, um por cento para esse conjunto de mídias alternativas, não é nada, como já disseram companheiros, mas seria uma porta, seria um passo, seria um primeiro passo nesse processo de empoderamento das mídias alternativas. Eu queria fazer duas sugestões aqui, aliás, uma sugestão e um convite para terminar a minha fala. A minha sugestão é, ouvindo a fala do deputado Carlos MINK, sugerir ao corpêutico Valdeck e aos demais deputados que o próximo tema para uma audiência pública, o MINK tem muita razão, seja a questão da liberdade de expressão e a luta contra a censura. Nós estamos vivendo um momento no país muito, muito, muito esquisito, de muito retrocesso, de muitos ataques à democracia, em particular à liberdade de expressão, meios de comunicação, profissionais de comunicação sendo perseguidos, sendo criminalizados, sendo assediados e tal. É muito importante que a gente repercuta e faça essa denúncia. Então, está aí a minha sugestão para a frente parlamentar. E queria anunciar aos companheiros todos aqui que estão presentes, que pertencem a mídias populares de favelas e tal, que nós estamos, o FNDC tem um grupo de trabalho, na última reunião já tinha 18 companheiros participando, que está organizando o segundo encontro estadual de mídias de favelas, mídias populares de favelas e periferias. Vamos organizar ainda para o final desse ano, as reuniões estão acontecendo e vou mandar convite para a próxima reunião para todo mundo que é de mídias comunitárias que está presente aqui nessa reunião. Termino aqui a minha fala e agradeço ao Valdeck, aos deputados e aos companheiros presentes. Acho que estamos fazendo uma bela audiência. Obrigado, Orlando. Então, retomo aqui a palavra e a presença para o nosso deputado Valdeck Carneiro. Obrigado, Dani. Eu pergunto à deputada Mônica Francisco, que está conosco aqui, que eu já citei no início da audiência, inclusive, Mônica, ressaltando que a comissão de trabalho também está envolvida na promoção dessa audiência, apenas por uma questão da burocracia legislativa. Isso não ficou registrado, mas pergunto se a deputada Mônica pode aguardar um pouco mais para fazer a sua manifestação. Bom, enquanto isso... Ô, Mônica. Eu sinalizei que sim. Eu acho que você ouviu. Obrigado, querida. Obrigado. Então, a palavra agora para o Michel Silva. Michel Silva tem a palavra, obrigado, Michel. Portal Fala Roça, Michel Silva tem a palavra. Obrigado, Valdeck. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Michel Silva, sou fundador e editor-chefe do Fala Roça, um jornal impresso e digital aqui da favela da Rocinha, na Avenida Sul do Rio de Janeiro. Faço jornalismo há 10 anos na favela, também já trabalhei na mídia comercial. e eu vejo que sem as mídias comunitárias, nenhum ponto de comunicação no governo vai ter sucesso, excluindo aí as posições ideológicas. Nós não somos amadores, somos profissionais da comunicação com enorme potencial de impacto territorial e de interesse público, no público, no caso. me causa de espanto, Valdeck, ao ler o edital de licitação da Secretaria de Estado da Casa Civil, se eu não sei que está aqui hoje, não me manifestando, sobre quais as agências que vão assumir a conta publicitária do governo. Nenhuma delas, nenhuma delas mencionam as mídias comunitárias nos planos de comunicação. Esse ano, são 18 agências concorrendo a 121 milhões de reais. Quatro delas serão selecionadas. A maioria são velhas conhecidas, né? Atuaram os governos da Rosinha, Cabral, Pesão. Só no governo do Cabral, foram gastos por mais de 1,5 bilhão de reais em propaganda. E eu garanto que ninguém aqui viu a coisa desse dinheiro nas mídias comunitárias. O povo paga muitos impostos e sabe muito pouco sobre as indiviscações do governo. Que sai, não sabe nem para que serve a LERD. É o dinheiro, Valdeck, que daria para comprar equipamentos, reformar uma sede e até pagar funcionários. Ou eles pensam que faziam estudo no amor. A visão acadêmica de que mídias comunitárias não podem comercializar os espaços publicitários é parela. Eu escuto isso há muito tempo. Inclusive, foi formado em comunicação pela PUC-Riva. Podem e devem, respeitando os princípios editoriais. A PL 6892, em 2014, que já foi sancionada e nunca foi implementada, determina que 1% das verbas do Poder Executivo estadual seja direcionada à publicidade governamental nas rádios e televisões comunitárias. é muito pouco. 1% é pouquíssimo. Sem querer ofender o deputado Carlos Vink e outros deputados aqui presentes. Tem uns 3 projetos de lei e sugerem um aumento da porcentagem. Se eu não me engano, 20% sugerido pela enfermeira Regiane. A urgência dos veículos comunitários não pode ser fator único para a exclusão. Segundo um relatório global de notícias digitais publicado em 2020 pelo Instituto Reuters da Universidade de Oxford, os jornais regionais ou locais tinham 73% de confiança dos brasileiros entrevistados. Fora isso, a audiência de hoje coincide com um momento em que parlamentares de outros países estão discutindo as formas de financiamento governamental das mídias locais. Por exemplo, os Estados Unidos os congressistas estão quase aprovando a lei de sustentabilidade do jornalismo local, que é uma proposta que fornece uma série de créditos fiscais ao invés de concessões diretas. O objetivo é dar aos jornais e outras organizações de comunicação uma chance de serem financeiramente viáveis enquanto descobrem como abrir seu caminho na web, como se sustentar através da web. vale a pena dar uma lida no projeto de lei dos nossos americanos. Por fim, para encerrar minha fala e dar oportunidade para outras pessoas aqui presentes, quero deixar outro fato curioso sobre o governo. Todo dia eu recebo, quem trabalha com jornalismo impresso e digital, todo dia deve receber o in-release do núcleo de mídia alternativa e comunitária do governo do rio, ou seja, eles reconhecem as medidas comunitárias, embora nunca tenha recebido nenhum e-mail perguntando o quanto custa anunciar no Paua Rocha, por exemplo. Reconhecer é mole, mas ceder a grana, botar a grana da publicidade governamental a existência. Então, é isso, fica a reflexão sobre como a publicidade governamental é direcionada em forma desonesta, sabe, Alex? Isso precisa mudar as quatro ou cinco agentes que hoje controlam as contas do governo estão localizadas na Barra da Chijuca e em Botafogo, para você ver a dimensão do Estado e essas empresas estão concentradas aqui na região da Barra da Chijuca. Então, a gente precisa mudar isso. Obrigado. Obrigado, obrigado, Michel Silva, do portal Fala Roça, na Rocinha, por sua participação aqui, contribuição relevante. Eu já passo em seguida a palavra para o Anísio Borba, Frente de Mobilização da Maré. Anísio Borba, você tem a palavra, por favor. Opa, boa tarde, quero saudar aqui a todos e todas e agradecer pela oportunidade de poder estar falando nessa audiência que é muito importante e dar continuidade ao que o Michel falou, eu endosso o que o Michel falou, tudo o que ele falou aí é verdade e a gente já vem nessa luta já de muito tempo, eu já há muito tempo quando me interessei pela comunicação desde adolescente eu falei, pô, quero ter uma rádio comunitária e a gente esbarrava na burocracia, a gente esbarra até hoje, então a gente precisa também quebrar também essa burocracia toda que existe e a gente via nas TVs a polícia entrando e destruindo as rádios comunitárias alegando que interferia no avião e que ia cair, enfim, falo isso porque a gente trabalha com a população diretamente, então aqui na Maré a gente tem um engajamento muito forte na comunicação, são diversos comunicadores que atuam já há muito tempo e no ano passado a gente fundou a frente que era exatamente fundou os comunicadores para combater as fake news porque a gente via o crescente das fake news e que com a pandemia ia se agravar muito mais então acontecia de sair uma fake news falando sobre essas cloroquinas da vida e a gente voltava, sentava, se reunia para poder dar uma contra-resposta e a gente com muito diálogo também com a Fiocruz a gente criou um grupo de trabalho para combater a gente via as fake news e fazia esse diálogo científico com a Fiocruz para poder dar uma resposta para a nossa população para a nossa Maré então foi com muito sacrifício que a gente faz também esse trabalho porque depende de cada um da doação a gente começou a colocar fazer ráfia colocar colar no poste fazer panfletos enfim e eu trabalho muito nessa área de design de comunicação vim aí da UERJ sou aluno da UERJ da sociologia mas me encantei muito pela comunicação pelo design e é isso a gente vem de muito tempo com esse engajamento então seria muito bom que a gente desburocratizasse e levasse mais atenção para quem precisa porque é no dia a dia que a gente vai comunicando e isso a gente tem uma companheira que ela sofre quase que diariamente as contas dela no Facebook ou em outras redes sociais é invadida então a gente tem essa luta também de ataque também aos comunicadores então seria interessante também a gente fazer também todo esse esforço então eu acho que o apoio essa desburocratização toda vai beneficiar muitos então a gente precisa também porque a gente não pode ter a nossa TV porque a gente não pode ter a nossa rádio então essa pergunta já me faça há muito tempo e a gente não anda a gente tem uma lei aí que não anda então eu queria deixar aí um pouco dessa palavra e agradecer a oportunidade obrigado Anísio Borba por sua manifestação falando aqui pela frente de mobilização da Maré e trazendo também questões muito relevantes para o nosso debate na sequência agora vou passar a palavra à deputada Mônica Francisco e quero aqui dizer como eu disse no início da audiência a comissão de trabalho presidida pela Mônica está envolvida na promoção dessa audiência pública ao lado da comissão de direitos humanos e da frente parlamentar pela democratização da comunicação e a Mônica também é fundadora da própria frente então a Mônica tem a palavra na intervenção da Mônica nós vamos encerrar as inscrições eu tenho a inscrição do Evandro Gomes da Rádio Bicuda e do Miramar é Castilho da Rádio Grande de Tijuca por favor se alguém mais quiser se inscrever durante a intervenção da deputada Mônica pelo chat por gentileza Mônica você tem a palavra que bom ter você conosco aqui Mônica Obrigada Valdeque eu ia até franquear a palavra ao Evandro e ao Miramar porque eu sei o quanto o movimento tem necessidade de falar mas eu estou com medo de virem 500 inscrições e depois eu não consegui falar em tempo hábil porque eu ia inclusive perguntar sobre a Rádio Bicuda se tinha representação da Rádio Bicuda então sei que o Evandro vai falar e o Miramar eu já tinha visto aqui olhando todo mundo nas páginas primeiro saudar a existência dessa frente aqui no estado do Rio de Janeiro no âmbito da Assembleia Legislativa algumas pessoas aqui me conhecem outras não outras estão conhecendo agora mas desde meados da década de 90 nós militamos no movimento de rádio comunitária sou fundadora de duas rádios comunitárias uma rádio poste e outra rádio que passou por esse processo de tentativa de outorga e a gente sabe bem o que foram as grandes percepções que ainda continuam a despeito do que o Inácio o Ângelo Inácio mencionou aqui o aparato que é empregado para a prisão de companheiros e companheiras o companheiro da Rádio Bicuda pode dizer bem porque sabe exatamente outros companheiros e companheiras aqui o que é o espetáculo de criminalização dos comunicadores e comunicadoras das rádios e TVs mas principalmente das rádios comunitárias de fato a gente precisa garantir o cumpra-se da lei 6892 parabenizar mais uma vez o Mink por isso alguém que tem essa sensibilidade já desde antes a gente conhecia quando eu estava do outro lado toda a militância em torno da defesa das rádios comunitárias das articulações das audiências dos diálogos feitos desde a Marque a própria Farc eu fui diretora da Farc Federação das Associações de Rádios Comunitárias aqui do estado do Rio de Janeiro e a gente sabe exatamente qual é o tratamento dado pela Anatel e por todos os conglomerados de mídia dita oficiais das mídias ditas oficiais as mídias alternativas que já deixaram de ser alternativas há muito tempo para se tornarem como disse aqui o companheiro Santin deixaram de ser alternativas para serem em muitos municípios e já há muito tempo a única via de comunicação quando a gente vai falar de quilombolas dos indígenas das comunidades e dos municípios do interior do sertão quanto as rádios postes as rádios que são um único meio de diálogo com o que acontece nos outros territórios ao longo de todo esse Brasil eu acho que presidindo hoje a Comissão de Trabalho e Renda Valdeck e demais colegas do parlamento aqui companheiros e companheiras de luta a gente aliar esse debate e aí eu reforço a solicitação do Ângelo de que a próxima audiência seja feita e façamos outras subsequentes eu acho que a gente precisa ter tratamentos de vários temas nesse sentido primeiro tratamento com o diálogo com as nossas bancadas no âmbito federal pelo que já foi dito aqui com muita propriedade segundo o diálogo sobre a necessidade nesse momento dramático de extrema pobreza de fome de desemprego o quanto as rádios comunitárias e a gente sabe os comerciais os horários que a gente vende e é isso é real que a gente precisa para manter e quem toca rádio sabe o custo da manutenção dos equipamentos o quanto isso é penoso e garantir que a gente dialogue no sentido de não criminalização dos trabalhadores e trabalhadoras e a gente precisa reivindicar Valdeck aqui esse termo são trabalhadores e trabalhadoras da comunicação porque é um processo real de geração de trabalho e renda de efetivação de circulação de capital dentro dos territórios onde essas rádios estão alocadas a gente sabe o serviço que elas prestam acho que os companheiros que vão me suceder vão falar isso também dá para nós a possibilidade de mobilizarmos de maneira coletiva com as nossas mandatas as nossas assessorias rádios importantes que nós precisamos ouvir como a Rádio Panorama do Vidgal a Rádio Bicuda está aqui eu ia falar há novos rumos eu não sei se tem representação aqui há novos rumos de queimados há novo ar de São Gonçalo que são rádios só para citar essas que podem nos auxiliar muito e tentar garantir eu quero aqui propor antes das audiências que a gente faça um grupo de trabalho porque as falas aqui me remetem aos mesmos problemas que nós tínhamos há mais de 20 anos atrás nós tivemos um é real a partir de 2003 com a efetivação do decreto de Fernando Henrique nós tivemos o fechamento de diversas rádios ao longo do país isso foi um dos maiores problemas que nós tivemos e nesse momento nós precisamos é uma necessidade no âmbito das fake news no âmbito das notícias mentirosas que circulam dentro dos nossos territórios a maioria que periferia e favelas as fake news que circulam no âmbito das nossas comunidades nós temos um papel primordial nesse momento e eu falo nós me reivindicando nesse lugar de garantir o fim da criminalização dos trabalhadores e trabalhadoras propor um grupo de trabalho viu o Valdeck Dani é que eu vi aqui abriu a câmera consegui ver nessa página que eu estou um grupo de trabalho com as nossas assessorias efetivamente com representações um grupo de trabalho não pode ter 500 pessoas mas que o próprio movimento também se retroalimente dessa articulação da frente para que o próprio movimento se consolide hoje a gente não tem uma rede de rádios pelo menos que eu saiba nesse momento que esteja atuante consolidada aqui no estado do Rio de Janeiro como nós tínhamos a rádio a rede de rádios com todas as críticas que tínhamos à época mas tínhamos um diálogo mais firme com a rede de rádios atrelada ao Viva Rio e a gente precisa garantir um grupo de trabalho que a gente a partir do movimento tenha indicações e a minha proposta para que a gente afine as ações primeiro no combate à criminalização dos trabalhadores e trabalhadoras das rádios comunitárias do estado do Rio de Janeiro segundo a garantia de que esse processo ele é um processo de viabilidade econômica dos territórios de geração de trabalho e renda ele é um trabalho de extrema utilidade social no momento em que notícias falsas e o acesso à informação são prejudicados nesse período e que a gente atue efetivamente para que possamos atualizar os percentuais já ditos aqui mas que antes disso nós tenhamos a garantia de que esse 1% seja cumprido que o cumpra se se faça aqui eu encerro a minha fala agradecendo a oportunidade de reviver esse momento sabendo das dores mas também das alegrias de quem faz rádio de quem ama comunicação popular e comunitária de quem está nessa luta que é uma cachaça que depois que entra já era a gente não perde mais então retomar esse diálogo com companheiros de hoje André Fernandes que foi do Borel e tantos outros e rever novos companheiros o próprio Michel lá da Rocinha trazer companheiros das TVs comunitárias a Tagarela outras experiências que nós temos também seja fundamental nessa mobilização obrigada Obrigado companheira amiga deputada Mônica Francisco importantíssimo ter você presente nesta frente você é fundadora da frente e essa audiência contou com a participação da comissão de trabalho como certamente as próximas contarão no final nós vamos amarrar os encaminhamentos eu já apontei aqui o que você sugeriu nós vamos ouvir agora não deputado Dani Monteiro por favor devolva a presidência para vossa excelência para as duas últimas intervenções desculpa deputado Dani Monteiro muito obrigado deputado Valdeque Carneiro então passo aqui a palavra para Evandro Gomes da Rádio Bicuda Evandro você tem três minutos muito obrigado muito boa tarde a todos deputados deputados Mônica eu estou presidente da Rádio Bicuda vai fazer agora quatro anos eu assumi 2018 né o antes era o Carlos Osório alguns aqui devem conhecer com certeza a Rádio Bicuda ela ficou fechada por um bom tempo por um tempo de 2017 por falta de recursos e toda e a deputada falou muito bem que as rádios comunitárias sofre muito muito preconceito em intervenção da Polícia Federal o meu companheiro antecessor Carlos Osório ele sofreu em um mês cinco visitas da Polícia Federal em um mês cinco visitas da Polícia Federal a última quase levou ele preso e a rádio regularizada com outorga né a Bicuda ela vai fazer dez anos de outorga ano que vem inclusive tem que ser renovada e a nossa luta sempre foi essa questão de poder manter uma rádio comunitária que não é fácil né quando queima o equipamento por exemplo onde a rádio hoje está sitiada aqui em Vazlobo que dizem que é Vazlobo mas é Madureira a gente sofre muito muito com a questão de a gente perde equipamento com chuva aonde a rádio está hoje existe a sala ela tem infiltração já perdi duas mesas de som e como como reparar isso como como é que eu tenho que comprar equipamento e o apoio cultural entre aspas que dizem não temos a gente consegue aqui um anúncio de no mínimo aqui duzentos reais duzentos reais não se dá para pagar uma conta de luz né eu também tenho aqui deputada Mônica eu tenho uma rádio uma rádio de poste que é o que dá um suporte aqui para a rádio Bicuda temos os nossos projetos a gente não pode voltar à frente né e infelizmente eu vou falar uma coisa aqui mas infelizmente tem muito as pessoas quando a gente fala assim rádio comunitária eu quero deixar bem claro aqui eu não tenho nada contra a rádio nenhuma se é pirata não pirata mas quando você fala assim rádio comunitária as pessoas socializam a uma rádio que não é legalizada cada um tem o seu direito de trabalhar evidente a rádio comunitária tem aquele limite de trabalhar como disse nosso companheiro que falou anteriormente 25 watts de potência porém existem muitas rádios comunitárias infelizmente outorgadas que usam transmissor mais potência que o nosso trabalho a sério todas as rádios comunitárias trabalham a sério e aí a gente acaba trabalhando o nosso trabalho então essa questão essa audiência é importante está sendo muito importante para todos nós a gente estava eu me sentia desamparado sinceramente eu e o Evandro presidente da rádio Vitura estava me sentindo desamparado porque não tinha com quem dialogar e brigar então acho essa audiência pública muito importante pelas falas nossas com meus companheiros assessores que falaram agora e eu estou aqui para poder somar e o que o colega me falou as grandes rádios comerciais quando descobre um talento que está dentro de uma rádio comunitária ele vai lá e pega esse profissional e a gente é um formador de profissionais a rádio comunitária é formador de profissionais de jornalista de locutores de operador de áudio entre outros eu aqui na rádio hoje eu tenho um projeto se chama hora da escola porque foi criado esse projeto por causa da pandemia como a rádio fica aqui localizada em várias comunidades próximo a várias comunidades o aluno não tem acesso à internet e eu coloquei uma escola dentro da sala dentro aqui da rádio para quê? para que ela possa as professoras dar a aula para esses alunos que estavam em casa agora a aula voltou presencial estavam em casa podendo assistir a aula pela rádio FM e quem tem internet assistia para a internet se chama programa hora da escola com a escola municipal Irmã Zélia que fica aqui em frente à rádio é uma parceria que nós fizemos deu certo e melhor está dando certo isso é importante então essa é a função da rádio comunitária ajudar a passar para a programação para a comunidade ajudar a comunidade e os nossos projetos sociais é isso eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e a rádio comunitária ela precisa de ajuda ajuda mesmo ajuda financeira não temos da onde tirar pagar um aluguel pagar uma conta de luz pagar um equipamento que queimou um transmissor que não é barato um transmissor custa em torno de 4 ou 5 mil reais de 25 watts então é complicado a gente manter uma rádio comunitária agradeço a rádio está à disposição de todos aqui o dia que quiser pode comparecer e meu telefone também vai estar à disposição muito obrigado deputada obrigada então Evandro acho que contribuições importantes aqui para a nossa audiência então passo a palavra agora para Miramar Castilho da rádio Grande Tijuca Miramar você tem 3 minutos desculpa acho que está mudo Tá sem som o teu microfone, Miramar. Liga o microfone. Continua sem som. Tá sem som. O microfone dele não está desligado, tá algum problema com o áudio dele mesmo. Ô, Dani. Acho que tem alguém do PPG, Valdek. Se você me permitir, a Larissa está querendo se inscrever, as questões estavam encerradas, mas assim, Larissa, você fala dois minutinhos, então, por favor. Dois minutinhos, por gentileza, tá, Dani? Desculpe. Sim, tudo bem, Valdek, sem problemas. É que essa presidência casada acho que vai fluindo sempre. Então, acho que vou passar a palavra para a Larissa, esses dois minutos de intervenção, enquanto o Miramar tenta retomar o som, porque de fato parece ser algum problema direto no dispositivo dele, não é um microfone fechado e não é algo aqui da sala do Zoom. Então, Larissa, da rádio do PPG, fique à vontade. O jornal. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Larissa, venho aqui representando o PPG Informativo, que é o jornal comunitário do Pavão Pavãozinho, Canta Galo, e representando a Ana Musa, que é editora-chefe do jornal. Eu acho que essa audiência pública é muito importante, realmente, para validar o nosso trabalho, porque o sentimento que eu tenho nesses anos trabalhando com jornalismo comunitário é que, muitas vezes, o nosso trabalho não é validado, e isso é um retrocesso muito grande no trabalho de todas as mídias comunitárias e coletivas dentro do que eu acho que é a maioria da mídia em si hoje em dia. Eu acho que a falta de financiamento, a falta de apoio traz tanto retrocesso que a gente não enxerga a capacidade que as mídias comunitárias têm dentro do Rio de Janeiro e do Brasil hoje em dia. A gente, no jornal, a gente trabalha, sim, com publicidade, porque sem a publicidade a gente não existiria mais. E, mesmo assim, não é o suficiente para a gente conseguir crescer dentro do nosso trabalho e conseguir estar focado só nisso. A gente precisa ter outros meios de trabalho e acaba não podendo se dedicar totalmente só ao jornal comunitário. Isso também é um atraso muito grande. Então, uma audiência pública como essa que nos traz possibilidades de a gente conseguir focar só no jornalismo comunitário e ter isso como nossa fonte de renda e nosso principal trabalho, eu acho que é muito importante. E ter isso adiante faz a gente ter a gente ter ânimo, né, de continuar e de seguir com esse trabalho. A gente já fez diversas campanhas e já ajudou milhares de pessoas dentro do Pavão do Pavão do Pavãozinho Cantagalo. E poder continuar com isso é o nosso principal objetivo. Então, ter um meio de valorizar esse trabalho e validar ele é muito importante para a gente. Então, eu gostaria muito de deixar isso aqui claro que a gente tem um trabalho importantíssimo dentro das comunidades e só que os nossos boletos também chegam, né. Então, ter uma forma de validar isso é muito importante. e agradecer mesmo o empenho de vocês de estarem se esforçando para ajudar as mídias comunitárias e me deixar à disposição também para o que vocês precisarem para a gente poder estar fazendo um bom trabalho. É isso. Muito obrigado, Larissa do PPG Informativo. Agora, pergunto se o nosso último inscrito, Miramar, da Rádio Grande Tijuca, já conseguiu retomar a questão do seu dispositivo. consegue falar? Sim. Opa, me escuta. Está ouvindo bem? Sim. É que eu estava ouvindo no computador e agora passei para o celular. É bom, eu sou Miramar, eu estou há 50 anos e essa luta de comunicação na favela. é uma espécie de comunicação que na favela tem que ter. Não tem jeito. Já participei, junto à FARC, com a Mônica Santos, também o companheiro Mink, Tião Santos, o Ângel Inácio, Mônica, Valdeque, o nosso querido Wallace da Bicuda também. Já participei de muita luta. Aí estão um pouco afastados. Acho que estamos um pouco desarticulados. Mas estamos aí na luta. Luta, luta e luta. Dificuldade igual para todos, né? Meu transmissor, o que for, aí eu comprei o PLL de 15 watts, é que está quebrando o galho agora para poder transmitir. Também já fiz um trabalho nas escolas, né? Junto com a professora Fatinha e também o companheiro Eduardo Coelho. E a gente está aí na luta. e eu estou me colocando aqui à disposição e dar continuidade a essa luta. É necessário para todos nós, agradeço a tanta gente boa, meu querido Valdeque Carneiro, que eu conheço através do grupo Favelação, satisfação imensa para todos, a todos, né? E eu estou muito feliz de estar partindo. Muito obrigado, grande a todos. foi. Isso aí. Foi. Foi sim, Miramar. Agradeço a sua contribuição. Retomo agora a presidência e a palavra para o nosso deputado Valdeque Carneiro, para que ele proceda com os encaminhamentos e conclua a nossa audiência pública. Obrigado. Na verdade, eu vou fazer aqui uma sistematização dos encaminhamentos, Dani, e pedir para você e a Mônica fazerem as falas de encerramento. Eu só quero aqui ver se a gente sistematiza e peço ajuda a todo mundo. Bom, um, a gente tem uma agenda com o deputado André Celiano costurada, mas não está confirmada ainda, para quarta ou quinta-feira na próxima semana, às 14 horas. Isso ainda será confirmado, mas nós estamos encaminhando uma agenda com o presidente André Celiano para tratar dessa pauta do financiamento da mídia comunitária, inclusive, tanto da lei que já está em vigor, quanto dos projetos que estão tramitando na casa. Eu, durante a audiência, fiz contato com o procurador da Geralda Ler, doutor Sérgio Pimentel, pedindo que ele enviasse aqui para a frente parlamentar e assim que ele me enviar faça chegar a todo mundo, o parecer mencionado pelo deputado Mink, o parecer que a procuradoria teria elaborado sobre a lei que está em vigor, essa lei de 2014 de autoria do deputado Carlos Mink. Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto eu acho que a Mônica encaminhou uma coisa que me parece muito importante, eu acho que a gente deveria fazer uma reunião de caráter mais executivo, um GT, para pautar o programa de trabalho da frente parlamentar no próximo período. Então, a gente podia, ainda no mês de setembro, quem sabe até o final do mês de setembro, ter uma reunião, aí é uma reunião de trabalho, que a gente possamos juntos, os parlamentares que integram a frente e os movimentos sociais, porque essa frente só tem sentido em diálogo com os movimentos sociais da comunicação, organizar uma agenda de trabalho para a frente parlamentar no próximo período. Não só uma agenda de audiências, mas uma agenda também de outras formas de atuação, de estratégia que a frente vai adotar daqui para frente. E uma quarta questão, já se mencionou aqui, é muito importante, que a frente possa de alguma maneira tentar incidir sobre a lei federal 9.612, que é uma lei de 98, tanto buscando o aprimoramento da lei quanto discutindo o seu cumprimento e a forma de seu cumprimento. Nesse sentido, eu já entrei em contato aqui, não tive resposta ainda, mas já entrei em contato com o deputado Aliel Machado, que é do PSB do Paraná. O deputado Aliel Machado preside a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. É um deputado do campo progressista, enfim, e eu entrei em contato com ele, porque consegui o telefone dele e já entrei em contato com ele, pedindo que ele fizesse um contato conosco para que ele possa ajudar aqui à frente parlamentar em relação ao que a gente pode fazer em diálogo com a Câmara Federal em relação a 9.612, que é a lei federal que institui o serviço de radiodifusão comunitária e da outras providências. Então, assim, eu tenho aqui esses quatro apontamentos eu não sei se algum outro apontamento que eu não tenha conseguido... Não, tem a discussão do conselho, mas a discussão do conselho é quando a gente tiver a agenda com o deputado André Siciliano, uma das questões será também pedir que coloquem na pauta o projeto de lei que institui, não institui, mas que modifica a lei que já está em vigor, que criou o Conselho Estadual de Comunicação e que foi praticada toda a metada. É uma lei morta, é uma lei que está em vigor, mas não serve para nada. Então, aí o Mink anunciou aqui que apresentou um outro projeto de lei sobre o Conselho Estadual de Comunicação, mas aí dentro da agenda com o André, a gente pede ao André para que possa programar esse projeto na pauta da Assembleia para tentar avançar no Conselho Estadual de Comunicação. São os apontamentos que eu registrei. Eu não sei se Dani, Mônica e outros participantes da audiência tem algum outro apontamento. Miramar, pode fechar o seu microfone, por favor, Miramar. Por gentileza, Miramar, fechar o seu microfone. Obrigado. Eu havia falado, não sei se eu perdi, da audiência com os federais, mas eu acho que já de pronto, Valdeck, para esse grupo de trabalho, eu acho que a gente hoje mesmo já poderia, por conta, para remir o tempo, vamos remir o tempo aí, indicar um assessor de cada parlamentar que preside colegiadamente essa frente para que organize as nossas agendas e que o próprio coletivo, o movimento de rádios aqui presente possa dialogar, não sei se existe um grupo onde vocês estejam todos e todas juntos e juntas no mesmo lugar, as rádios, as TVs e jornais comunitários, se não houver que possam fazer e designar representações para acompanhar o grupo de trabalho. E aí a gente fecha, Valdeck e Dani aqui, que eu vejo na minha página, já uma data para esse grupo de trabalho, para que a gente possa remir o tempo e há uma urgência, inclusive, isso auxilia mutuamente tanto a organização parlamentar em relação à legislação, aos diálogos intralerge, intralerge, extraerge com as outras casas parlamentares e fortalece também, alimenta essa reatualização das conversas entre o próprio movimento para que possa ter aí um consenso, porque não dá para fazer um grupo de trabalho com 500 pessoas, como eu falei, então tem que haver um consenso para que a gente possa ter sociedade civil organizada, nós e tocar o trabalho. Eu posso falar? Nesse sentido, nesse sentido, eu proponho... Arco RJ, Ângelo da Arco RJ. Pode não, Ângelo, diga, diga, Ângelo, por favor. Não, a Arco RJ se coloca à disposição para estar participando desse grupo de trabalho e mobiliza os seus associados. Também queria propor, deputado Valdeck, que fosse feita alguma coisa na área de direitos humanos. Mas, Blanche, sobre denúncias ou alguma coisa nesse sentido. Não, no sentido, justamente eu acho que na reunião do GT a gente vai congregar todos esses temas e estratégias que a gente quer que a Frente Parlamentar assuma como sua pauta de lutas e de trabalho. A questão dos direitos humanos, a questão da audiência com os federais, tudo isso será sistematizado no GT, que vai ser uma espécie de espaço de preparação e de formulação do programa de trabalho da Frente. Está bem? Então, eu queria propor que a gente fizesse essa primeira reunião do GT na sexta-feira, daqui a 15 dias, 1º de outubro. É possível? Sexta-feira, 1º de outubro? Valdeque, só para ressaltar que nem sempre em todas as reuniões do GT nós vamos poder estar presentes. Sem dúvida. Sem dúvida. É importante dizer isso. Então, a nossa assessoria, para além de ser militante do tema, no caso, as nossas assessorias, tem total legitimidade para nos representar quando não pudermos. que as agendas estão muito apertadas nesse final de ano com o orçamento e essas tentativas de reformas. Então, a gente precisa ressaltar aqui, Valdeque. Beleza. Então, estou propondo aqui a reunião do GT da Frente no dia 1º de outubro às 11 horas. Dia 1º de outubro às 11 horas e daqui até lá a gente defina... Quero só lembrar que não é uma plenária, pessoal. Não é uma plenária, é uma reunião de trabalho para a gente sair com encaminhamentos objetivos e um programa de trabalho objetivo para a nossa frente, que é nossa. Então, a ideia de a 1º de outubro ter a participação de parlamentares ou de suas assessorias e também de representação de algumas entidades que aí vão conversar, vão dialogar e vão produzir um consenso sobre quatro, cinco, seis representações que possam estar conosco no GT. Mas fica proposto, então, o GT, a primeira reunião do GT dia 1º de outubro às 11 horas. Às 11 horas, reunião virtual. Reunião virtual dia 1º de outubro às 11 horas. Está bem? Bom, se não houver mais nenhum encaminhamento, eu queria agradecer muito a participação de todo mundo aqui. Passar a palavra agora para a Dani e para a Mônica fazer o encerramento da audiência. As nossas comissões e frente aqui estamos organizando juntos essa audiência. e eu quero dizer que essa é uma luta muito central para a democracia, para os espaços periféricos, para a luta por direitos humanos, entre eles, o direito à informação, o direito à comunicação, o direito à verdade. Por isso, agradeço demais a audiência de hoje, agradeço as entidades da sociedade civil que são o coração dessa frente parlamentar, que ajudaram a formulá-la e estão ajudando a construí-la na luta cotidiana. Passa a palavra a Dani e a Mônica para encerrarem a audiência com suas intervenções. Muito obrigado. Deputada Mônica, por favor. Deputada Mônica. E a Dani fecha. Obrigada, obrigada, Valdek. Primeiro, saudar, mais uma vez, é preciso dizer, a existência dessa frente. Segundo, saudar a presença dos companheiros e companheiras aqui, o que mostra que o movimento de rádio, que a luta pela democratização da comunicação, da informação, a gente vai atualizando os termos das mídias populares e é bom que a gente vai se atualizando também. Continua viva, apesar dos desafios que a gente enfrenta em todos esses pouco mais de 20 anos de muita luta, de criminalização desse movimento e acho que essa é uma data que para mim é histórica, mais uma vez, essa reunião é histórica, mais de 30 pessoas aqui, com todas as dificuldades, e o Valdek e Dani, inerentes à construção, produção, manutenção de uma rádio comunitária, popular, de uma rádio, de uma TV e de um jornal. então eu me sinto contemplada e muito feliz por deputados e deputadas como vocês estarem também nessa luta, sabe? Isso é, para mim, pessoalmente, uma pauta da vida, né? Eu sobrevivi fazendo rádio, alimentei a minha família. Então, a Rádio Comunitária do Borel foi o meu lugar de manutenção de vida durante muito tempo, né? Então, eu me sinto muito contemplada em ter parlamentares como vocês também nessa luta conjunta. E deixar aqui também uma palavra de ânimo. Nós, apesar de tudo, avançamos. Que a gente se fortaleça mutuamente. A luta, ela está viva. E eu quero propor aqui, encerrando a minha fala, Valdeck, que a gente possa fazer, por exemplo, o encontro, eu acho muito pertinente, para além das atuações intralerge, parlamentares, que a gente possa ter o compromisso, né? Principalmente, aí eu falo diretamente para você, Valdeck, porque o ex-presidente Lula vem se colocando percentualmente num lugar importante para essa corrida eleitoral, mas eu quero dizer o seguinte, é preciso um compromisso aqui, é preciso que se faça essa autocrítica em relação ao próprio presidente, né? De ter efetivado esse decreto de Fernando Henrique e que há possibilidade de mudar esse jogo e da gente retomar essa luta pela comunicação no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. então, acho que um encontro e você pode ser essa correia de transmissão para nós é fundamental, né? E também com agentes do estado, porque tem que ter compromisso real e efetivo, é uma questão de sobrevivência, viu, Dani? Você sabe bem, você conhece também o que são as nossas favelas e o quanto essas mídias são importantes, então, inclusive para os artistas e efetivar no projeto, Valdeck, seu projeto com nossas coautorias, né? Para empreendedores, porque são empreendedores e empreendedoras de favelas, que o governo do estado também cumpra aí essa efetivação do seu projeto aprovado na Lerge, né? Que seja efetivo de fato e que a favela, as periferias possam ter esses espaços da mídia comunitária como efetivação desse empreendimento. são rádios que podem efetivar mais postos de trabalho, de manutenção, de formação das nossas juventudes pretas que estão sendo impossibilitadas de ter projetos de futuro. Então, só para deixar aqui mais essas proposições ousadas, mas eu sei que vocês são bons aí, Dani e Valdeck, vocês vão dar um jeito e vão resolver. Obrigada, gente, força para nós. Obrigada, Mônica. E para resolver, logicamente, além de mim, do deputado Valdeck Carneiro, contaremos com vossa excelência, também com o deputado Carlos Mink, deputado enfermeira Regiane, deputado Flávio Serafini, deputada Renata Souza, diversos parlamentares aqui que nas suas mais diversas trajetórias e entre nós aqui não não somos todos especialistas como a deputada Mônica Francisco que tem bastante lugar de fala nesse debate, mas há entre nós o compromisso, a partir das nossas trajetórias, das nossas próprias vivências, a importância e a centralidade da democratização da mídia e do acesso a recursos da mídia para uma comunicação popular, uma comunicação comunitária. A gente sabe o quanto que o papel de uma narrativa hegemônica que foi pensada, edificada a partir de diversos escritos acadêmicos, do mito da democracia racial, do mito da casa grande senzala, a narrativa da união das três raças e de uma contribuição hierarquizada na sociedade brasileira e o quanto que essa narrativa a gente vê sendo reproduzida dia a dia por uma mídia que não é capaz de instituir conhecimentos, mas é capaz de replicar conhecimentos e a partir disso construir narrativas. Então, a narrativa da nossa juventude improdutiva, da nossa juventude não mobilizada, das nossas favelas e periferias como lugares sem valores sociais e valores humanos, isso tudo são narrativas que tentam nos desumanizar, nos diminuir e o papel de uma mídia comunitária, seja rádio, seja TV, seja jornal, é justamente de construir a narrativa a partir daqueles que vivenciam ela, uma comunicação que é feita não só pelo acesso à informação, mas pela própria valorização da memória e da identidade dos territórios. Então, são papéis centrais e temos aqui o compromisso não só de diversos parlamentares, mas a luta histórica de diversos movimentos sociais para a construção de uma frente que pretende lutar não só pela democratização da mídia e dos seus recursos, mas ser um espaço de encontro, ser um espaço de trocas, de aprendizados e um espaço de fomento, fomento a nossa imaginação, a nossa capacidade criativa e de fortalecimento da atuação em rede para fortalecer os nossos territórios. Acho que é isso, agradecer muito a presença de todos e todas, agradecer a toda a audiência que nos acompanha pela TV Alerj, agradecer as assessorias dos parlamentares aqui presentes que vêm acompanhando também essa nossa audiência pública, agradecer a Vivi Torres, secretária da Coopição de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, comissão da qual eu presido e que secretariou aqui esse espaço, agradecer também os trabalhadores da TV Alerj que fazem parte da nossa comunicação própria aqui, então, acho que foi uma audiência muito produtiva e os desafios seguirão, temos quatro encaminhamentos robustos, sólidos, e que a partir deles o nosso grupo de trabalho se desdobrará em outros diversos encaminhamentos, mas é isso, gente, tendo a certeza que só a luta muda a vida, só a construção coletiva e organizada é capaz de arrancar vitórias desse sistema e dessa estrutura que dia a dia tenta construir, a partir dessas narrativas, construir uma ideia de esmagamento da nossa classe trabalhadora, então, aqui não, aqui prospera um espaço de autoarticulação política e construção coletiva, então, sem delongas, agradeço aqui a todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa audiência pública conjunta com a frente pela democratização da mídia e a Comissão de Direitos Humanos e como tradicionalmente encerro meus espaços, segue o baile, gente. Valeu, pessoal. Força para a mídia popular, força para a comunicação comunitária.